Westeros, terra de muitos reinos e apenas um rei. Durante muitos séculos, a dinastia Targaryen reinou absoluta, mas a paz não durou para sempre. Robert, da casa Baratheon, rebelou-se contra Aerys Targaryen, também conhecido como Rei Louco, e fez guerra contra ele. Lutando ao lado de Robert na guerra, havia um jovem, filho de um cavaleiro sem terras de ponta da tempestade, cujo nome era George Ironar. O jovem George provou seu valor, foi testado no calor das batalhas e mostrou-se um valoroso guerreiro. Mas sua sorte não durou muito. Em um dia sombrio, seu destacamento foi emboscado por inimigos, que estavam em maior número. George lutou bravamente, mas seus esforços foram em vão. Naquele dia, ele caiu, ferido, diante de seus inimigos. De alguma forma, ele sobreviveu, e conseguiu voltar para casa em ponta da tempestade, onde permaneceu até a vitória de Robert, que se tornou rei. Depois destes eventos, muitos anos se passaram. Enquanto Robert reinava, George Ironar lutava como um cavaleiro mercenário, para quem podia e onde podia. Até que, da capital, veio uma notícia que o chocou. O rei Robert havia morrido. O novo rei, Joffrey, havia prendido e executado Eddard Stark, senhor do norte e amigo de Robert. Isso causou uma rebelião no reino. Rob, filho de Eddard, havia se declarado rei no norte. E marchava contra a capital com todos os seus vassalos. E, além disso, contava com o apoio dos senhores das terras fluviais. Mas George era ambicioso. Em meio à crise, ele viu uma oportunidade de crescer e ganhar poder. Com o dinheiro que ganhou com muitos anos lutando como mercenário, ele reuniu voluntários em várias cidades nos Sete Reinos, formando seu próprio contingente. E começava a mostrar o seu poder, atacando grupos de salteadores armados que encontrava pelo caminho. Não crendo no boato de que Joffrey era bastardo, da rainha Cersei com Jaime Lannister. George reuniu sua pequena força e, tentando ganhar a simpatia da casa Lannister, ajudou-os a cercar a fortaleza de Saltpans, que estava ocupada por forças do norte. Após alguns dias, a hora de atacar a fortaleza chegou. E é aqui que nossa história começa. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Do estilo de um seriado mesmo. Vou. Pretendo dividiá-lo em várias temporadas, certo? Essa é a primeira. Se a primeira tiver sucesso, eu renovo pra segunda e vou fazendo, certo? Quantos episódios vai ter? Eu não sei. Quando eu chegar numa parte que eu acho que é um ápice legal, aí eu paro e continuo só na próxima temporada, certo? Então vou gravar todos os episódios primeiro, certo? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, todos os episódios vão estar prontos, né? Dessa primeira aí E é isso Vamos lá, se vocês gostarem Se essa primeira fizer sucesso, tiver um público bom Eu faço uma segunda e vou continuando Essa história até quando tiver pano pra manga Então, esse é o meu personagem Como vocês viram, vamos saindo aqui de solto Mas já vamos começar a jogar daqui a pouco É o George Aronar Eu tenho aqui 41 soldados Que é o máximo que pode ter E agora eu vou fazer uma ressalva pra todo mundo que joga Mountain Blade Talvez vocês perceberam Que o meu personagem está meio fortinho Pra esse começo De temporada Digamos assim O que aconteceu Todo mundo que joga Mountain Blade Sabe que você não tem amaduras boas No começo e tal, mas eu quis adaptar O meu personagem à história Ele era filho de um nobre sem terras Portanto, embora ele não Tivesse terras, o pai dele, nem ele Eles não são pobres Ele lutou como mercenário por muitos anos Então ele não poderia começar Eu não poderia Não seria coerente com a história Eu começar ele com um equipamento ruim Certo? Então o que eu fiz Só pra esse início de história Não vou seguir o jogo Eu adicionei uma grana aqui no inventário Certo? Não modifiquei força Não modifiquei nada Só pra comprar uns equipamentos melhores Pra Pra darem aqui O... Como se diz Pra adaptarem o meu personagem à história Pra ele ficar forte Eu já tenho 20 de body armor De head armor aqui Que é o meu capacete Eu tenho 43 de body armor Tenho 28 de leg armor E foi isso que eu fiz Só fiz uma vez Pra comprar os equipamentos Esse dinheiro aqui Que vocês viram Foi além do que sobrou Certo? De tudo Eu ganhei Nas batalhas que eu lutei Porque a força aqui dele Que eu evoluí e tal Eu evoluí lutando Certo? Isso daqui eu não modifiquei nada Podem ficar tranquilos Eu segui o jogo mesmo Certinho Lutando contra bandidos e tal E também o dinheiro que sobrou Da compra das armaduras Eu contratei soldados bons Aí a fim de De Enfim Pra que ele comandasse Não tão bons A maioria foram camponeses Mas eu confesso Que passei em algumas cidades Recrutando soldados Pro meu personagem Ter uma certa força inicial Pra série já ter uma graça Logo no começo Porque senão vocês sabem Como é que é o Mountain Blade Eu ia ter que ficar lutando muito Ia provavelmente ser preso Várias vezes E eu nunca ia conseguir começar A série do jeito que eu queria Então foi por isso Mas só pro começo Pra adaptar O personagem A minha história E agora Não será mais feito isso Certo? Agora eu vou jogar Normal E é isso aí Estou seguindo aqui Vamos deixar de blá 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 De explicações Que eu acho que eu já expliquei demais E vamos seguir aqui Com os nobres aqui Vassalos dos Lannisters Indo pra algum lugar Onde eles estejam indo Contra o norte Certo? Vou brigar muito contra o norte Vou tentar ser vassalo Da casa Lannister Nesse começo Isso não significa Que eu vou ser pra sempre Mas Isso é assunto Talvez pras próximas temporadas Então Vamos curtir a primeira Primeiro E é isso aí Passando por Riverrun Vindo aqui no Sludge Point Vamos ver o que eu vou fazer Talvez seria uma boa ideia Se eu saqueasse Algumas vilas do norte Aqui no começo Da história Como vocês sabem Que eu gosto muito de fazer Todos que acompanham Minha série de Mountain Blade Sabem que eu sou Um grande saqueador de vilas Olha só Tem uma batalha aqui Contra Não sei Contra os Raiders Mas vamos entrar aqui Vamos Entrar aqui Vamos ajudar o Sir Brandon Lefford Vamos ajudar ele aqui Vai lá Charge the enemy Tudo bem que É meio covardia Mas já é Uma primeira batalha aqui Para O George Aron Vamos lá O meu cavalo Não é muito rápido Não sei se compensa Usar essa lança aqui De torneio Logo no começo É Vamos pegar Minha espada de uma mão E vamos lutar Contra Esses Caras Isso 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 O que eu quero É ganhar o apoio Eu quero ganhar Confiança aqui Da Da casa Lannister Logo no No começo Da Da campanha Deixa os caras lutando ali Eu vou brigar Contra Esses caras aqui Peraí Isso Um está no chão Já Vamos lá Calma Vocês sabem Que eu não tenho Muita habilidade Em cima do cavalo Mas Tudo bem Nada Nada que eu não Possa me virar Isso Boa Boa Vamos Legal Já estou acertando o cara aqui Consegui Subir para o level 6 Isso é bom Certo Já dá para aumentar um pouquinho minha força Já deixar ela level 15 Que é o level que eu gosto Para começar a evoluir as outras coisas aí Boa Derrotamos os bandidos aqui Ajudei eles a derrotar Eu Meu exército E o Sir Vamos lá Esqueci o nome dele agora Mas enfim Sir Brandon Lafford Isso Legal Minha relação com ele Melhorou de menos 1 para 0 Isso é bom Eu tenho aqui alguns Alguns prisioneiros Olha Cell Sword Managed Arms Parece ser muito bom Mas Vamos ficar por enquanto com os meus soldados Eu não posso carregar prisioneiros É verdade Talvez já esteja na hora de eu aumentar um pouco A nossa A minha O meu Prisoner Management Para eu começar a carregar prisioneiros aí Não tive nenhum upgrade para o meu exército Apenas um upgrade para mim mesmo Então vamos lá Vou colocar mais um atributo aqui para a minha força E aqui nós temos É Pera aí Deixa eu ver Tactics Eu vou colocar um de Prisoner Management Porque eu quero carregar prisioneiros né Que é bom você carregar para você vender eles Mais tarde Né Os prisioneiros Embora isso aí não seja muito permitido em Westeros né A gente sabe né Principalmente com a história do Sir Joran Mormont Que a gente sabe porque ele foi exilado Mas tudo bem Isso daqui faz parte da engine do jogo E eu quero me aproveitar disso Então vamos lá Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Não sei para onde eles estão indo Mas eles estão retornando para as Westerlands ó Como vocês veem aqui E eu não estou muito afim de retornar para as Westerlands Eu quero ver se eu Se eu consigo Fazer pelo menos alguns saques aqui Para provocar o norte né Para melhorar aqui minhas relações com as Westerlands Vamos lá Lembrando que os soldados das Westerlands no jogo são muito bons Vocês se lembram aí do meu primeiro Do meu primeiro Da minha primeira série do A Clash of Kings E Vamos ver Opa o que que é Eu encontro Um Septon sozinho na rua Conforme eu passo por ele Tá Eu tropeço né Acidentalmente Puxo ele fora do caminho O que que eu faço É Empurro ele né Para fora do caminho É Eu Me desculpo Ou eu ignoro ele Deixa eu me desculpar Perdi 5 de renome Tudo bem Renome eu ganho em batalhas Acho que não tem muito problema Meu renome Para falar nisso Está com 51 Certo E eu quero um renome bem grande Antes de eu conseguir me ser vassalo da casa Lannister Fora que eu vou ver se eu puxo um pouco o saco aí do time Lannister Para eu Para ele Me dar umas terras aí assim Que eu Que eu começar Né Que eu ser o vassalo dele Né Para eu ganhar alguns castelos aí e tal E já ser um lord poderoso aí É Nas minhas campanhas contra os inimigos né Não necessariamente contra o norte Eu sei Que A gente vai ser atacado Pelo Por Dragonstone Aqui pelo Stannis E Dá para lutar contra ele também Ou contra As tropas e os vassalos dele Vamos lá Vamos continuar aqui Eu acho Que não seria uma má ideia Deixa eu vir aqui para a Stone Ecept Para eu vender minhas coisas E depois Creio eu Dá uma passadinha em King's Landing Para conhecer os nobres aí O pessoal Acho que ia ser interessante nesse primeiro episódio Eu sei que lá em King's Lannister Nós encontramos o Peter Baelish O Lord Varys Enfim O Outro O Paisel E esses personagens Inclusive o Trono de Ferro Tem nesse mod Nessa versão do mod Que é a versão 2.0 Muito legal mesmo Eu acho que eu entrei no lugar errado Ah não Eu tenho o Rason Broker aqui Deixa eu vender os meus prisioneiros para ele Ah não Eu não tenho prisioneiros Eu investi Antes Nós temos aqui o Mavro Sand Que ele vai ser um Companion Meu É um bastardo Mavro Sand Mas eu não vou Contratá-lo agora Porque eu não tenho espaço Num outro dia Eu contrato ele Para servir o meu exército Aqui Para quem não conhece Mount & Blade Os Companions São personagens Como você Que sobem de level E tudo mais Que lutam para você No seu exército E quando você tem o seu reino Eles podem ser seus nobres Certo Mavro Sand Por exemplo Eu poderia fazer dele um nobre Se eu tivesse meu reino Ninguém está falando Que eu não vou ter Assunto para as próximas temporadas Vamos lá Deixa eu negociar com esse cara aqui Isso daqui eu vou guardar Para eu dar esses equipamentos Para alguns Companions meus Certo Então vamos Jogar isso aqui fora Fora não né Vamos vender Melhor dizendo Jogar fora não é um luxo Que eu posso me dar E Vamos sair daqui Dar uma passadinha aqui Em King's Landing E aí de King's Landing Eu já subo Para o norte Apesar que eu não sei Se é uma boa ideia Eu passar em King's Landing agora Talvez seja uma boa ideia Eu ir para King's Landing Já com alguma coisa Na Na minha Mochila né Talvez no inventário Para eu vender Para O que que é isso Era uma caravana De onde Parece ser de Liz Se eu conheço bem as cores do jogo Mas Não Eu não vou atacar Liz agora Vamos focar no norte E nos inimigos Da Da casa Lannister Certo Eu acho que eu vou saquear A vila de Highheart Vamos lá Vamos tentar queimar ela Aqui Entra aí Opa Tem bandidos na vila Interessante Bom treinamento para os meus soldados Bora atacar os bandidos aqui da vila E depois a gente Calma aí Calma aí Calma aí Fica aqui Vai embora não Deixa os bandidos se aproximarem Mais Aí a gente vai Fala nisso Vamos atrair os bandidos para fora Vem aqui pessoal Segue eu aí Ó Os bandidos vindo aqui Vai lá Segura essa posição aqui Rápido Eu acho que Eu acho que Eu acho que essa batalha Eu vou lutar desmontada Pera aí Vou lutar com os meus soldados no chão Com a minha espada de duas mãos Mas não por enquanto não Mas não por enquanto não Meu escudo Boa Eu recebi um de dano já Vai lá Os bandidos estão chegando Charge Vai Opa Tomei aqui uma Uma flechada Eu espero que eu consiga sobreviver as flechadas Até porque Fiz a besteira De tirar o meu escudo Mas tudo bem Aqui ó Boa Derrubei ele Perdi um pouquinho de vida Mas tranquilo Vai lá Isso Isso Boa Boa Derrubei o cara aqui E Vou seguindo na luta Enquanto posso Vai lá Mas acho que nós já derrotamos os bandidos aqui Eu só perdi um pouco de vida do necessário Mas eles tinham muitos arqueiros Olha só meu escudo Tem algumas flechas Mas está tudo certo Conseguimos derrotar Os bandidos aqui Deixa eu ver Eu não ganhei renome nenhum Mas meu exército ganhou cinco de moral E olha só A minha relação com o High Heart Melhorou Só que Ela vai deteriorar Porque eu vou saquear a vida E sim Eu vou Eu vou pegar O dinheiro que eles me ofereceram Ou a recompensa Que recompensa Eles não tem nada aqui Para me oferecer de recompensa Nada Ah Você está de brincadeira comigo Nada mesmo Tá bom Me deram uma razão para eu saquear Vai lá Loot and burn this village Vamos lá Queima a vila Ah não Tem um nobre do norte aqui Pera aí Pera aí Vai embora Vai embora Vai embora Não Não Olha Olha O cara tem 60 tropas aqui Eu não sei se eu vou Se ele me ataca Eu posso Enfim Eu tenho que correr Dessas batalhas grandes No começo Está vindo mais um de 83 aqui Eu só tenho 41 soldados Não vai dar para eu derrotar ele Não com o meu exército No nível que está agora Certo Então Talvez eu tenha que procurar Uma outra vila para saquear Deixa quieto Olha só Deixa ele atacar Esses camponeses aqui Vamos vazar daqui Vamos embora Eu vou Deixa eu ver Tá Eu não vou comer nada Que eu não conheço Tá Vamos Vamos ignorar Opa O meu Tudo bem São alguns eventos novos no jogo Que eu não Eu não conheço bem Mas Vamos deixar quieto por enquanto Vamos vir aqui para Duskendale Eu vou precisar comprar alguma comida Para o meu exército Porque eles estão comendo aqui bastante Fora que eu vou ter que vender Algumas outras coisas Como isso aqui eu posso vender Isso aqui também Olha Estou passando aqui por Harrenhal Como vocês se lembram Na minha última série da Clash of Kings Se você for acompanhar Eu tomei a cidade de Harrenhal Eu já fui senhor de Harrenhal Mas eu tomei Servindo ao norte Dessa vez eu estou no outro lado Ou seja Eu não vou precisar tomar Harrenhal Porque ele já faz parte do nosso Do nosso exército Vamos fazer o upgrade De ver um soldado aqui Estou tendo cada vez mais soldados melhores Eu já tenho até Veteran Westerlin Man at Arms Que é uma tropa muito boa Vamos lá Vamos passar aqui Olha aqui Deixa eu ver Eu to correndo a 5.1 E eles a 5.5 Eles são Robber Knights São 19 Não Não vou conseguir Fazer nada não Poderia saquear Fogfield Mas ela foi saqueada aqui Por alguns Soldados Com certeza Das Western E vamos entrar aqui em Duskendale Vai lá Vamos visitar aqui O O mercado Que eu vou vender algumas coisas E comprar outras Vamos lá Vou vender essas duas peças aqui E bora comprar pão Vocês sabem que no Clash of Kings Existe muito pão O povo Basicamente é só pão que tem de comida aqui É isso Vai lá Comprar um monte de pão aqui Lembrando que eu tenho que balancear muito bem nesse começo Tenho que aproveitar muitas oportunidades Porque o custo de manutenção do meu exército é alto Porque lembra que eu contratei alguns voluntários Algumas tropas muito boas E eu não posso me dar o luxo de ficar sem dinheiro Então eu tenho que lutar Eu tenho que saquear vilas aí nas oportunidades que eu tiver Para eu conseguir os recursos Para eu conseguir me manter aí E não ter um momento ruim aí Tentando É... Crescer no jogo Certo? Vamos para King's Landing Vai Vem Lembrando Que as Ilhas de Ferro Vão estar em guerra com a gente Em breve Talvez eu possa me aproveitar dessa oportunidade Né? The Iron Islands É... Tá bom Deixa eu ver aqui Tem algumas coisas Ó Vamos lá Vamos entrar aqui no castelo Vamos ver se eu posso falar com algumas pessoas Que tem aqui A Jabalar Ho Temos o Sir Aron Santagar Aqui Nós temos aqui o Grand Maester Pycelle O Bronn Oh, o Bronn Grande personagem o Bronn Deixa eu ver Olha, eu posso... O quê? Eu posso procurar o Tyrion Lannister na taverna? Ah, mas eu vou lá Eu com certeza vou São um evento novo que colocaram Não sei se nessa versão do mod Mas eu não tinha visto antes Olha Sir Lancel Lannister Tá aqui também Não, não precisa saber da história da casa Lannister não Nós temos aqui o Alto Septon Pyr Baelish Outro grande personagem Muito, muito bom E o Lord Varys Ninguém dispensa apresentações Esse cara aqui Vamos ver se tem mais gente aqui Tem o Castelgar Deixa eu ver aqui Jane Jast Temos o Sir Mendel Mure Que está aqui também No... Em King's Landing Só que A grande sacada do mod... Calma que eu vou encontrar o Tyrion na taverna É isso aqui, ó Cadê? The Great Hall Eu vou entrar aqui Porque o que eu ambiciono talvez nesse jogo Seja... Isso aqui O Trono de Ferro Haha Olha só Que coisa linda Eu vou me sentar aqui ainda Não vou perder esse jogo dos tronos não Olha aqui Pena que não tem como se sentar Mas imagina Excelente Calma aí Dentro de algumas temporadas A gente vai se encontrar de novo E dessa vez Eu vou triunfar Ha! Ah, vou As espadas dos meus inimigos Eu vou adicionar nesse... Nesse trono aqui Legal Saindo aqui Vamos encontrar o Tyrion na taverna Vamos ver o que ele tem pra me oferecer aqui Shatai, ó Está aqui Deixa eu ver aqui Talisman Talisman Gerrit Langley Que vai ser um outro... Com pena provavelmente E cadê o Tyrion? Você tá caixei aqui, né safadinho? Deixa eu ver É... Ele deve estar por aqui Falou pra eu encontrar ele na taverna Não é ele Tá muito alto pra ser Vamos ver Merry Dancy Tyrion Lannister Ah, é ele mesmo Tá aqui E aí, mano? Deixa eu ver Can I help you? Cara Eu quero olhar Pera aí Não, não dá Ele é baixinho mesmo É... Não Eu acho que eu perdi a oportunidade Como eu sou imbecil Pera aí Deixa eu ver se o Brom me dá A missão de novo Queria saber se o Tyrion tem alguma... Ah, fuck off Legal Perdi a oportunidade de fazer a missão pro Tyrion Parabéns pra mim Mas tudo bem Talvez eu ia perder Tempo fazendo essa missão Vamos Simplesmente voltar o jogo E tá tudo certo Vai lá Lembrando, né? O primeiro episódio é um pouco Enrolado Mas todo episódio de série é assim O primeiro sempre é um pouco mais enrolado E mais idiota que os outros Vamos tentar saquear pelo menos alguma vila Nesse começo Pra ver se eu consigo Alguma coisa Ou, sei lá Atacar alguma caravana do norte Talvez possa ser uma boa ideia também Bora subir aqui Ó, temos aqui a cidade... A vila de Plumans Hill Temos aqui o Russian Falls Lembrando que algumas vilas foram adicionadas Outras tiradas, né? Por exemplo, God's Eye não existe mais Nessa versão do mod Tinha na primeira Que eu jogava É... Vamos lá Eu acho Que talvez seja a hora de eu atacar High Hearts De novo O que que é isso? São Village Farmers São do norte São, são do norte Pra eu provocar o norte Talvez seja melhor que eu ataque os camponeses Vá lá Deixa eu ver Maidenpool Tá, tá, tá É, exatamente Eles eram do norte mesmo Mas é isso que eu quero fazer Eu quero provocar o norte mesmo Vamos lá Quero provocar Estou entrando no lado Teoricamente mais forte Aqui nesse primeiro momento E que com certeza Tem os soldados mais fortes Aqui nesse primeiro momento Então tá ótimo Vamos lá Vamos provocar Eu quero provocar essa guerra aí Entre... Entre esses dois Provocar não, né? Eu quero me provocar contra eles Porque a guerra já tá rolando Já tá provocada Vamos lá Minha cavalaria Marchando forte Firme Eu vou conseguir aí Derrotar Os caras Vamos lá Treinamentos Os meus soldados Sempre é bom Vai Isso, 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 isso Vem, vem Calma É Realmente eu não sou bom Em cima do cavalo Tá, peraí, peraí Ah Meu soldado roubou Minha kill Mas tudo bem O importante é a gente Ganhar experiência aí Ó Foi rápido Foi de boa Não é verdade? Tá tudo certo Não, não Não quero recuar Agora eu vou poder sair É isso Agora eu posso Meu exército ganhou um de moral Ganhou um bife Interessante E é uma túnica aqui Um negócio aqui Que eu roubei dos camponeses Não é nada Deu muito importante E bora pra Heighart Vamos ver aqui Se eu consigo Finalmente isso aqui É essa vila em paz Que desafio Saco de uma vila Sempre um desafio Olha, olha, olha Olha bandidos 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 Broken man Uh, vamos atacar eles You regret ever leaving your army Vamos lá Vou atacar o inimigo É bom que eu Ataco bandidos Que eu ganho Renome Ganho renome E não é pouco renome Dependendo do tipo de bandido Que eu ataco Ó Eles tão vindo Vem aqui Me segue galera Vem Ó, eles tão lá em cima Deixa eles chegarem mais perto E aí a gente já Enfrenta eles É isso aí Essa é minha cavalaria Ah Que visão Que visão Ah, e esse é meu símbolo Viu em cima deles Eu escolhi um portão de ferro Como sendo meu símbolo Eu achei Seria um símbolo No mínimo Interessante Vamos lá Eles tão vindo Charge Vai Tenho 20 soldados de vontade Abaixa a lança Abaixa a lança Abaixa a lança Toma Isso Ih Quebrou a lança Tudo bem Eu espero que eu não seja derrotado Por esses Por esses Bandidos aqui Não você Isso Calma aí Deixa eu desmontar Eu luto bem melhor desmontado Eu gosto mais de lutar desmontado Ó Isso Com a minha espada de duas mãos então Nós vamos acabar com esses bandidos Tudo bem que eles acabaram com um soldado meu aqui Mas tá legal Vai legal Isso Espera aí Vai vai Legal Legal Boa Derrubei mais um Tranquilo Por enquanto tá legal aqui Vai Não conseguiram arrancar nada da minha vida Tranquilo Derrubaram outro soldado meu É Não mataram né Só Nocautearam Legal Toma mais essa na cabeça aqui ó Boa Tá fugindo Não Não Boa Vamos montar aqui E vamos Continuar ainda atrás dos Bandidos que sobraram Eles mataram um soldado meu Mas tudo bem Ganhamos Conseguimos aqui A vitória Contra Esses bandidos Eu ganhei 4 de renome E meu exército ganhou 6 de moral E eu tenho 9 prisioneiros Olha só É uma pena Que eu não posso carregar mais Porque esses daqui são de elite É brincadeira Vamos lá Vem aqui Vai Vamos Pegar esses daqui E esses daqui também Meu exército está ficando forte Bem forte Olha só Olha só que Armadura Bem melhor que a minha Embora ele vai tirar Menos um de body armor Menos um de leg armor Eu acho que eu vou ter Deixa eu ver Atualmente eu estou com 43 e 28 Certo Vamos dar uma olhada aqui ó Vou ficar com 51 e 35 Bem melhor E Bem mais legal né Então legal Consegui fazer o upgrade No meu equipamento Deixa eu ver se meu escudo Esse escudo não é melhor que o meu Tudo certo Eu acho Um bom negócio Que eu acabei de fazer É Tudo certo Vamos lá Ganhei 203 moedas E de quebra Ganhei uns upgrades Para os soldados aqui ó Então vamos pegar esse aqui E esse upgrade aqui Vamos ver se eu vou Onde eu vendo Algumas coisas que eu tenho Talvez se eu passar aqui Em stone except Porque eu quero O meu inventário limpo Para O saque Se caso eu conseguir Fazer o saque Calma aí Eu poderia correr atrás De mais uns bandidos Mas deixa quieto Vamos Ficar com esses Só E eu tenho que recuperar A grana Que eu estou perdendo Que realmente é bastante Vai mas passa aqui Em stone except rapidinho Vamos fazer uma escala aqui Digamos E aí Eu vendo minhas coisas Deixa eu ver O que que é isso Tem um Tá bom Eu estou viajando Pela floresta E eu aviso né Eu vejo um Camponês Amarrado numa Árvore Provavelmente Por um bandido O que eu faço Vamos libertá-lo Ganhei honra Legal Vai Deixa o Liberto o Camponês de lá Apesar que minha honra Ela sempre cai nos jogos Porque eu saquei Muitas vilas Isso perde honra Mas eu não Não quero ganhar honra Sinceramente eu quero Ganhar posição aqui Então vai Vamos entrar Vamos vir aqui na Na taverna Vamos ver se tem algum Soldado pra contratar Algum Companion talvez Ó o Mavro Sand Tá aqui ainda Mavro Sand Vem comigo então Quanto você me cobra 1.200 moedas Eu lamento Mas Eu não Não vou poder Porque o custo de manutenção Do meu exército Tá muito alto Eu Pego essa aqui ó Westerland Man at Arms Vem comigo então Quando eu tiver mais dinheiro Vem aqui de contrato Porque Vocês vão ver Quando eu pagar os salários Vai ser uma coisa Um pouquinho maior Do que o início de jogo Uma coisa que eu lamento Que eu não vou poder Gastar Dispôr esse valor agora Vamos lá Eu acho Vai Vamos ficar com essa armadura Vamos vender essa aqui Vamos vender isso aqui também Vai vende 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 Alguém mais 185 aqui Eu vi se tinha algum Ransom Broker Aqui nas tavernas Não Deixa eu ver aqui Townswoman Mavro Sand Tá ali Não Não tem ninguém Pra que eu venda meus prisioneiros Então Vamos Volta Sobe Olha 43 Eu posso ter mais soldados agora Isso é legal No mínimo Interessante Vamos ver aqui em Higheart Ah Já estão saqueando Higheart Devia ter vindo aqui primeiro Não Tem aqui Tem Mouse Down Mill Vamos Tentar Saquear aqui então Temos aqui Alguns Raiders Que estão fugindo de mim Legal que tem muito bandidinho Aqui na área Eu vou poder Olha só É o Sir Lewis Lydon Ele está saqueando aqui Higheart Tudo bem Eu saquei o Mouse Down Mill Vamos lá Espero que nós consigamos Limpar os nortenhos daqui E aí eu vou Enfim Vamos lá Deixa eu juntar aqui uma grana Vai Entra aqui Em Mouse Down Mill Vamos tomar uma ação hostil E vamos Queimar a vida Vamos lá Espero que nenhum nobre do norte apareça Esse é um momento sempre Tenso Pra quem está saqueando a vida E Está no começo do jogo Apesar que no começo do jogo A única forma legal Que eu conheço de juntar dinheiro É saqueando vilas Então Vou ter que saquear a vila Não tem jeito Legal Minha relação com o norte Anda deteriorando É tudo que eu quero É É uma pena que eu não tenho Muito espaço no meu inventário Mas Olha só Eu roubei até um cálice de ouro Que que é isso meu amigo Realmente é muita coisa Só que eu não vou poder Saquear muita coisa né Esse é o problema Fresh Beef Não Vamos tirar isso aqui Vamos pegar aqui uma abóbora Vai Um repolho Aí legal Isso daqui eu vou deixar né Porque Acabou aqui O espaço no meu inventário E vamos lá Vamos vender essas coisas Aqui em Stone and Sept mesmo E aí eu já junto mais uma grana Pra financiar o resto da minha campanha E aí Vamos ver No próximo episódio eu luto mais Eu faço É um O começo do Mountain Blade É meio monótono assim Certo Mas Creio não ser chato Só é um pouco parado Porque eu tenho que pensar mais Mas daqui a pouco As batalhas contra os nobres começam As coisas ficam mais legais Vamos lá Entra aqui na taverna Na taverna não Entra aqui no mercado E nós vamos vender as coisas aqui Pra esses caras Vamos falir os mercadores Literalmente Vende o queijo Vende Vai lá Não perco o negócio Quem assiste minhas campanhas Do Mountain Blade Sabe que Eu Sou meio pão duro Vamos lá 513 Não Eu nunca perco Valores O cara não pode pagar Eu nunca Fico Forçando muito Beleza E esse aqui Olha Ninguém tem dinheiro Pra comprar o Cálice de Ouro Mas tudo bem Depois eu vendo o Cálice de Ouro Olha Eu já consegui Juntar um pouco mais Vou ter dinheiro Pra pagar o salário Dos soldados E tal É O ruim é que não tem Muitas cidades Aqui Eu só posso vender Em cidades Eu tenho aqui Lanesporto Castly Rock É Kings Landing E Duskendale De cidade Que eu posso ver Tem Saltpans também E Fairmarket Olha Fairmarket Feira Justa Conhecida em português Foi tomada aqui Pela gente Ou não lembro se já Começa com a gente Mas enfim É uma cidade Mas Isso daí são coisas Pro próximo episódio Próximo episódio É o vídeo que eu faço Um pouco mais Por enquanto Estou provocando o norte E daqui a pouco Eu vou começar a lutar Com ele Então Esse foi o primeiro episódio Foi aí que Tudo começou Vamos subir esse renome Vamos ganhar renome Para que o Tiny Lannister Me aceite como Vassalo da casa E vamos ver o que acontece Coisas para os próximos episódios Então é isso aí Espero que vocês tenham Gostado desse primeiro episódio Se vocês gostaram E cliquem no gostei Se não gostaram Sem problemas Cliquem no não gostei Mas se gostaram Mais ainda Edicione os favoritos E também Se inscreva no canal Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou